Olha gente, não adianta ir para as redes sociais se gabar antes do trabalho feito. Na entrada do ramal do 23 aqui, que dá acesso ao Guajará, olha a situação que está. Já está arrombando, já está dando atoleiro aqui, que nem diz o vereador negro, tiro de ponto 50, mas está aparecendo mais aquelas bombinhas, o traque. Essa que é o tiro de traque, que esse prefeito não está com nada, ajuda a nossa população. Esse ramal foi feito, não tem quatro dias que foi concluído e a situação é essa. Esperador Rúlio. E esse ramal do 23, estamos aqui, foi concluído com ajuda, diga-se de passagem, com ajuda da comunidade, que foi cedido aqui os bueiros para fazer e aqui nós estamos podendo observar aqui, nós podemos observar que aqui precisa de um bueiro. Precisa de um bueiro porque a primeira chuva já virou um açude e aqui vai arrombar. Porque a necessidade de um bueiro aqui é de extrema importância. Então, quero pedir aí ao Poder Executivo e dizer que os trabalhos que são feitos à noite, eles são um trabalho de péssima qualidade. E é dinheiro do povo jogado fora.